Vamos lá então, o sexto e último painel da edição Centro-Oeste e Distrito Federal do Security Leaders 2022. Para mediar o tema, roubo de credenciais, aliciamento, vazamento, segurança cada vez mais em alerta, a incansável jornalista e querida editora da conteúdo editorial Graça Cermude. Como painelistas, nós convidamos o especialista em segurança da informação do grupo SBF Esportes, Rodrigo da Fonseca Silva, a gerente de tecnologia da informação da Agropalma, Clariana Cardoso, a presidente executiva da ATIDI, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, Francimar Aviotti, e o gerente de contas da Checkpoint, Daniel Matos. Graça, é com você. Obrigada, Ângelo. Desculpa aí um pouquinho pelo nosso atraso na agenda, mas é por uma boa causa, né? Os painéis estão muito bons. O pessoal fica aqui me cobrando graça, termina, graça, termina. E a gente aqui nesse dilema que vocês vão ver agora, porque agora vocês vão estar juntos comigo nesse dilema. E são muitas perguntas que chegam aqui, ainda mais nesse tema, né, gente? Então, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, Clariana. Primeiro, as mulheres, né? Estão representando tão bem esse turco de cyber. Clariana, Francimara. Que bom contar com vocês aqui nesse painel de encerramento. E a presença, não menos importante, obviamente, do Daniel e do Rodrigo, que vão com certeza contribuir bastante para esse tema. Pessoal, esse tema é tema que vai pegar fogo, não adianta. Então, eu já vou começar logo colocando a questão que eu acho que está sendo mais premente hoje, né? Tem crescido muito esses riscos de aliciamento. Aí o pessoal vai dizer, ah, graça, isso sempre aconteceu. Mas será que os cibercriminosos iam para os aplicativos de mensagem falar, estamos recrutando profissionais que conhecem isso, profissionais que dominam aquilo. Então, a percepção, e por que nós trazemos esse tema, é que esse aliciamento e esse fogo e aliciamento, ele está crescendo, assim, de uma forma absurda. Clariana, como é que você está percebendo isso? Você que é tão antenada, você que está no front, agora num novo desafio, inclusive, muito legal, muito bacana, boa sorte. Você sente isso, que realmente está ficando cada vez mais preocupante essa questão? Sim, graça. Eu acredito que o aliciamento, né, mais facilitado agora com o Henswer as a Service, né? Que você consegue comprar um pacote, né? Você não precisa ter tanta habilidade, mas consegue no mercado aí comprar esse pacote, né? De Henswer. E também a questão do aliciamento, junto aí com esse aliciamento ligado aí a aliciamento de pessoas dentro da TI, dentro das consultorias. E essas pessoas também, num processo aí de vazar credencial ou vazar informação, nem por motivos financeiros, mas também por desgosto da empresa, insatisfeito. Eu acho que juntou tudo, né? Perfeito. Francimara, quando eu falei aqui, a gente já tem um tempinho no mercado, a Clariana chegou bem depois, né? Eu acho, mas a gente não vai nem entrar nesse detalhe, né, Francimara? Mas, assim, observando, né, essa questão que eu acho que sempre foi presente no mundo da segurança, você esteve à frente aí de vários projetos e desafios em várias empresas e órgãos públicos também sobre segurança, não é novo. Mas o que você percebe que mudou hoje? O que você sente que, graças a isso, sempre existiu? Mas agora, eu acho que tem elementos aí que transformam realmente esse problema em algo mais preocupante. Obrigada, graça. Boa tarde a todos. Espero que todos sejam me ouvindo bem. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Prazer nosso. Desde o começo, né, graça? Já estamos aqui conversando sobre isso. E é interessante que você disse o seguinte, o que que mudou, né? Eu diria que o pecado sempre foi o mesmo, né? Do aliciamento, também do roubo da própria identidade, né? Não é só com aliciamento, mas o que mudou foram sempre os meios, né? Hoje, com as redes sociais, com os aplicativos de mensagem, como você falou, é muito mais acessível encontrar essas pessoas. Então, nós temos aqui alguns, são vários casos aqui, mas eu acho assim, a questão dos superusuários era uma questão que a gente sempre trabalhou muito desde o começo e hoje se torna mais crítico ainda para as organizações. Como a Clariana falou, muitas vezes a motivação não é nem financeira, é uma motivação até a ideológica, né? A gente vê que os ataques têm acontecido com mais pessoas, vamos dizer assim, infiltradas dentro, né? A gente sabe que muitos casos que surgiram aí na Deep Web, a gente não quer dizer claramente quais são, mas foi veiculado na Deep Web, inclusive credencial de funcionários de instituições que foram vazadas, né? Então, eu acho que mudou isso, antigamente era menos, vamos dizer assim, eles eram menos ousados, hoje a coisa já está mais declarada. Perfeito, perfeito. Antes de passar para você, Daniel, até para fazer seus comentários por estar aí também no front falando com tantas empresas, eu quero ouvir também ainda o Rodrigo sobre a sua percepção, Rodrigo, em relação a essa questão e o quanto no seu próprio negócio, na área em que você atua, você também percebe que isso tem se tornado algo muito preocupante. Primeiramente, obrigado aí por estar participando, são pessoas extraordinárias aí que passaram pelos painéis hoje, né? Fala muito bom, né? Você acompanhou? Acompanhei bastante aí. Aí dá para justificar o meu atrasozinho aí, né? É verdade. Por uma boa causa. Mas, assim, eu tenho acompanhado muitos anos, né? Desde 2004, 2005, eu acompanho a questão de atividades cibernéticas, né? Atores tentando invadir empresas, né? Antes não tinha questão de renso, agora vem tempo para cá, já tem, né? E eu vejo essa questão do aliciamento, do vazamento de credenciais, algo assim, muito preocupante hoje em dia, porque quando se fala em vazamento de credenciais, né? E aliciamento, a gente tem que também colocar em voga alguns atores. Tem o insider, né? Que é aquele, aquela pessoa que trabalha na empresa, como a Clariana falou, né? Muitas vezes descontente ali com o trabalho. E o vazio essa credenciais para alguns grupos, né? A gente também tem os fraudadores, né? Que eles conseguem, de certa forma, credenciais aí de banco de dados já vazados, ou até mesmo utilizando algum tipo de ferramentas. E a gente tem um ator aí muito importante, né? Que a gente começa a ver no cenário cibernético, que é o Steyler, né? Headline, que é o malware que está em voga no momento. O que ele faz? Ele rouba as credenciais de usuários que salvam o seu navegador e ele joga para uma central e essas pessoas comercializam essas credenciais. Então, eu vejo com extrema preocupância, assim, né? É um tema bastante relevante que a gente tem que levar a sério isso. E tentar combater, assim, de todas as formas possíveis, né? Em relação a esse vazamento. Muito bom, muito bom, Rodrigo. Trazendo aqui mais elementos ainda. Daniel, preocupa o usuário, né? É algo que não é novo, mas ganhou novos contornos, que é o que a gente está observando. E o que você traria para a gente, na sua visão, por estar com várias empresas, com perfis diferenciados? Eu sei que não é o caso, como já foi dito aqui, de citar nomes, mas a gente vê muitos incidentes hoje que, no final, tem essa questão por trás. Como é que está sendo a sua percepção dos clientes e do mercado em relação a esse problema, Daniel? Legal. Boa tarde, Graça, primeiramente, toda a plateia, né? Aos panelistas aqui. Iriana, Rodrigo, Fran. É um prazer estar aqui. Bom, Graça, você tem razão. Realmente, a gente vê que não é algo novo, porém, esses operadores, né? Por exemplo, operadores de ransom, esses grupos, estão mais organizados do que nunca. Então, o que a gente... Estão mais audaciosos, né? Mas estão muito audaciosos. Não, e eles estão competindo para ter mais clientes, né? Mais afiliados. Então, essa é a diferença, programa de afiliados com baixo custo de integração e esses operadores de ransom oferecendo mais vantagens. Então, hoje, eles não oferecem apenas o ransom em si, né? Mas eles oferecem o quê? Até um serviço de lavagem de dinheiro ou até especialistas em negociação, né? E competindo mesmo por mais afiliados. Lógico, se o ataque for bem-sucedido e a invasão for bem-sucedida, eles compartilham a porcentagem do pagamento, né? Do resgate da vítima entre todos. Então, é um esquema extremamente lucrativo, né? A gente vê isso, então, um alcance ainda maior, uma gama maior de vítimas, por conta desse programa de afiliados, né? E é simples para o atacante. Ele recebe um manual detalhado, passo a passo, em cada fase do ataque, né? Então, chega a esse nível de detalhamento, né? Tem até manual de uso, né? Manual de uso. E aí, nesse caso, lê o manual, né? Porque essa prática não é muito usual, mas nesse caso, acho que devem ler o manual com muita atenção, né? E o atacante só seleciona o principal projeto de ransom que ele quer seguir lá, né? Que oferece mais vantagens para ele. Lógico, também, a questão da pandemia trouxe uma mudança de arquitetura das redes, baseada em nuvem, né? Uma necessidade de atender redes lívidas, gerenciadas remotamente, e isso a gente vê o quê? Uma preferência por provedores as a service, ao invés de fornecedores tradicionais. Então, o que a gente tem visto ultimamente são realmente esses fornecedores de nuvem que gerenciam o quê? Segurança do banco de dados, dos clientes, código proprietário, recursos organizacionais. Você vê um ataque que começa a preocupar. Ataques aí à camada de gerenciamento, de identidade e acesso, né? Para a destinada a elevar privilégios, obtenção de acesso não autorizado, isso é o que a gente tem visto, né? Então, a gente consegue ver do ano passado para cá um crescente número de vulnerabilidades e explorações, né? Então, essa onda que a gente está vendo de ataques aproveitando as falhas nos serviços de provedores de nuvem, né? Para tentar ganhar controle da infraestrutura de nuvem de uma organização, do banco de dados e tudo mais, informações proprietárias de clientes e a parte financeira, é isso que a gente está vendo. Então, poxa, ano passado nós tivemos vários. Daria para citar aqui vários ataques. O Amigod, ataques dentro de camada de container, né? E tudo mais, enfim, é um problemão. Mas vamos falar mais adiante. Excelente, excelente, Daniel. Muito bem pontuado. Daniel finalizando essa primeira rodada, onde todos aqui reforçaram, né? O tema e a necessidade de falar sobre isso, né? Temos que falar sobre isso. Bem, nosso público é um público híbrido. Essa palavra também virou moda, né? Então, nós temos aqui na minha plateia participantes do setor público e também do setor privado e que já estão aqui me mandando uma série de perguntas. Então, nós temos aqui na nossa pauta uma questão que eu queria validar com vocês. Essa prática de aliciamento, roubo de credenciais, o setor de governo, ela é mais crítica do que no setor privado ou não? Vamos ouvir um pouquinho. Francimar, eu vou começar por você. Você, que aspectos você acha que, não sei se a palavra é essa, Francimara, facilitariam isso, mais ou menos, no âmbito público? É, eu quero só reservar que atualmente não estou no serviço público. Sim, mas você não pode negar o seu passado. É, meu passado me condena. Na verdade, eu acho que existe um grande esforço hoje, até porque a gente teve, vamos dizer assim, ataques muito mais direcionados que a gente começou a ter, né, nos sites do serviço público, até porque a gente está num momento de grande digitalização do trabalho. A gente vê que o governo tem uma plataforma, a Gov.br, onde ele está tentando trazer todos os serviços públicos para ali, para atender o cidadão e um cuidado com essas credenciais do cidadão. Porque ali, naquele momento, você também não está falando só do serviço público na parte interna, mas na parte externa. É lógico que, no que diz respeito ao aliciamento, eles estão buscando aliciar também dentro do serviço público. Eu sempre disse, Graça, que a gente às vezes acha assim, não, mas concurso público, que é o funcionário público, ele é concursado, é feito um levantamento da vida dele para tudo isso. Mas a gente sabe também que máfias dos concursos já foram responsáveis por infiltrar esses fraudadores também dentro do serviço público. Então, assim, não tem ninguém que anda com a etiqueta escrito, ó, eu sou do bem e eu sou do mal. Então, esse aliciamento, é, então, assim, no serviço público isso é um pouco mais complexo, porque existem regras mais fixas, vamos dizer assim, ao longo do tempo, do que uma empresa. E muitas vezes o funcionário, ou está insatisfeito, ele não está insatisfeito, como disse a Clariana, com o salário, mas insatisfeito com uma situação ou uma circunstância. Então, o serviço público tem essa vulnerabilidade maior, porque ele também está sujeito a influências, né? Então, eu vejo assim, é um trabalho, o governo tem lutado para melhorar essas questões da segurança, tem buscado dar uma plataforma também para digitalizar os serviços. Então, acho que é um momento que a gente, inclusive a própria indústria que eu represento, que é a de certificação digital, trabalha junto do governo para a gente melhorar essas credenciais e até buscar soluções que atendam melhor o cidadão, para a gente tirar aqueles mitos de que é caro e é burocrático. Pelo contrário, a gente está trabalhando para isso, para que a gente tenha mais facilidades, para que o cidadão tenha uma credencial mais segura para chegar e também dentro do próprio governo, trabalhar essas questões da importância desses riscos. É a minha visão. Obrigada. Muito bom, França. Muito bom, França. Mara, excelente. Quero ouvir, Clariana, não mais aí comparando, né? Uma coisa, um setor com o outro. Mas, ao contrário, né? Você falando onde que você vê os pontos mais vulneráveis no caso de uma organização privada. Em que momentos você acha que é mais complicado gerenciar ou em que circunstância, melhor dizendo, seria mais complicado gerenciar isso, do ponto de vista de segurança? Olha, no... Acho que o ponto principal, assim, é a contratação de terceiros, né? Principalmente terceiros ligados aí a sistema, infraestrutura. Esse é um ponto... Esse é um ponto, assim, que a gente estava até conversando no backstage aqui sobre isso, que realmente hoje são contratos, né? De serviços de desenvolvimento de TI que, em algum momento, vai ter alguma senha com um poder admin ou com algum acesso importante dentro da rede, né? O monitoramento desses acessos, né? Os acordos... Além do acordo de sigilo, responsabilidade, monitoramento de acesso, eu acho que é um ponto principal, assim, para esse tipo de contratos, né? De serviços de TI. E um outro ponto também, que as empresas hoje, elas buscam mais agilidade, mais facilidade, né? Então, o CISO, ele tem um papel aí importante em aliar todo esse processo que a gente vem passando de digitalização, como falou a Fran, de tornar os processos mais ágeis, né? Tornar uma camada mais acessível a todos, mobile. Então, assim, tem o conceito do DevOps, mas, assim, a gente tem que não só lembrar do DevOps, mas o DevSecOps, né? Porque se... Não só lembrar, mas lutar por isso. Lutar por isso, mas, assim... Você não está a falar, eu falo. Mas trazer a engenharia, né? A segurança para dentro da construção de um novo produto ou de um novo sistema, ou, sei lá, dar esse pontapé junto com a área de segurança, hoje, é um ponto, como você falou aí, lutar por isso, né? É o que realmente traz, pode trazer mais sucesso para as empresas, porque a gente está acostumado a bloquear, né? A construir alguma coisa, a gente está depois que a gente é inserido no processo, né? Então, trazer isso para o fronte, eu acho que é um dos desafios que a gente tem aí nas empresas também. Muito bom. Clariana levantou e complementou a fala da Fran, que fez um cenário mais focado no setor público, mas mostrando também que essas áreas, né? Tanto de contratação de terceiros, quanto de desenvolvimento, são pontos vulneráveis. Rodrigo, queria que você complementasse também essa rodada super importante, onde, na sua visão, estão ali, olhando para dentro da organização, né? Onde estão ali os pontos vulneráveis, na sua visão, ou dentro da sua área de atuação, no seu negócio? Boa colocação aí nos demais colegas, né? Eu já fui concursado por seis anos, né? Eu sei como é que é difícil, né? Você atuar com segurança da informação dentro do órgão público. Primeiramente, eu vou elencar aqui o principal ponto que eu acho vulnerável, que é a questão do orçamento, né? Por exemplo, se você pega o orçamento numa empresa que é privada, né? Você tem ali um valor muito maior para comprar ferramentas, né? Antivírus, colocar várias tecnologias ali para proteção, né? Daquele ambiente. E quando você olha para o governo, né? Assim, para a empresa pública, né? Tem órgãos de controle por trás, né? Então, assim, é fiscalização o tempo todo. Você não pode comprar qualquer coisa. Você tem que justificar. Eu já participei de uma contratação que gastou, aliás, teve seis meses para contratar. Então, olha o tempo, né? Que ficou para contratar aquela solução, né? Só que na empresa privada é diferente, né? Você tem ali um valor, você fala a necessidade, é aprovado. No outro dia, você faz uma POC com três fornecedores e já bateu o martelo e comprou a solução. Olha, Rodrigo, o pessoal aqui do setor privado está dizendo que não é bem assim, não, hein? Olha a Clariana lá falando assim. É assim, sim. Só para descontrair aqui. Só para descontrair. E aí, agora, outra parte vulnerável que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte. Quando se trata de governo, né? Ataques cibernéticos voltados para o governo, eu vejo mais a questão do hacktivismo, né? Ou seja, é aquelas pessoas tentando mostrar alguma coisa que o governo não está, assim, a contento e tudo. Tem esse lado. Quando volto para a parte das empresas privadas, aí não. A gente vê, por exemplo, grandes empresas tomando os ataques, né? E que são os dados colocados à venda na internet, né? Para que grandes grupos de ransom, né? Sei lá, Lockbit ou até mesmo outros grupos possam conseguir de certa forma obter dinheiro com isso. Então, eu faço dois paralelos aí que, para mim, ao meu ver, né? Eu não vejo tanto vazamento de dados do governo. Vejo, claro, já tivemos aí em ministério e outros departamentos, mas eu vejo muito mais na questão da empresa privada em si. Então, é esses dois paralelos que eu faço. Tá. Daniel, não vou colocar você numa saia justa, não sei se você concorda ou discorda, mas se você quiser pegar essa posição, sim, né? Eu acredito que você aí convivendo no dia a dia, né? Com os dois perfis, mas eu queria também dar um passo adiante, né? Que é justamente o que a gente colocou aqui na nossa pauta, né? Como avançar, né? Como dar um direcionamento nesse sentido, porque o cenário é crítico, a gente já viu isso e cada vez ele tende a piorar. E a sensação que eu tenho e que a plateia aqui está passando é que, sim, são muitos caminhos, é como se a gente visse, assim, por onde eu vou, né? São tantas opções, tantos caminhos e por onde eu vou? Eu sei que não tem bala de prata, não tem uma única solução, mas, na sua opinião, que pontos de atenção devem ser considerados na hora de você fazer frente a isso, né? Aí eu vou para você, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Sim. Só para complementar, Graça, assim, o que foi debatido agora no tópico anterior, eu acho que... Ah, ele não vai fugir, não. Olha, ele não vai fugir, não. Não, não, é porque a gente tem uma equipe muito robusta de pesquisa e desenvolvimento, a Checkpoint, né? A gente viu que durante 2021 os ataques cresceram contra as redes corporativas na casa de 50%. E aí só um parênteses, no governo cresceu 47% ano passado, então, muito próximo a essa média. Exato. O que cresceu muito é que a gente viu, assim, disparado, foi ataque à categoria de educação e pesquisa, né? Então, envolve desde o governo a companhias privadas, cresceu 75%. Agora, o que chama muita atenção, assim, com o crescimento na casa de quase 200% foi categoria fornecedor de software. E aí a gente volta até para outros painéis que nós já discutimos aqui para a cadeia de suprimentos, né? E a gente vê que o ataque à cadeia de suprimentos a fornecedores de software é o alvo principal. E isso começou em dezembro de 2020. Mas a Clariana, Daniel, falou sobre isso, né? Clariana, você falou sobre terceiros, né? Daniel, isso realmente é muito crítico. A Clariana colocou muito bem. E a gente vê que, assim, o incidente solar winds que foi em dezembro de 2020 foi um alvo extremamente sofisticado, né? Incorporava o que é uma atualização maliciosa dentro da biblioteca. Mais de 40 mil clientes usando. Complicado isso, né? É. Quase 20 mil incorporações foram infectadas com a atualização. Então, assim, foi um ataque além da sua escala sem precedentes, uma inovação muito grande na técnica, né? Roubando recursos confidenciais do Microsoft 365, invadindo e usando um token forjado para comprometer as redes locais antes de passar lateralmente para um ambiente de nuvem, né? Então, assim, a gente vê que esse ataque solar winds lançou as bases para um rápido aumento nos ataques de cadeia de suprimentos que a gente viu ao longo do ano passado. E agora? Como lidar com isso? Bom, o primeiro passo é tomar conscientização disso que está acontecendo, os ataques às companhias de software, né? Então, as empresas são mais dependentes da nuvem, dos provedores de nuvem nesse novo normal. O trabalho híbrido é um papel hoje que fundamental para todos os setores, né? Então, assim... Daniel, só te interrompendo por conta das perguntas que estão chegando. Você acredita que esses ataques... É difícil comparar, né? Mas, assim, esse risco, essa vulnerabilidade nas cadeias de software deveriam... Devem ser ou são mais preocupantes até do que o aliciamento? Será que a gente consegue fazer uma avaliação assim? Eles são mais... Talvez se expandam de uma forma muito maior, não sei... O que você acha, Daniel? Eu creio que sim, porque como as empresas estão mais dependentes dos fornecedores que gerenciam seus bancos de dados, códigos proprietários, recursos organizacionais, ainda existe uma lacuna de conhecimento muito grande interna nas empresas. E eu acho que esse tem que ser o foco em 2022. As empresas preencherem essas lacunas de conhecimento, ajudar a alavancar melhor o relacionamento com os fornecedores, de nuvem principalmente, né? Para fazer o quê? Aumentar em termos de segurança, de conformidade, de risco, entendeu? Então, assim, realmente é a preocupação. A gente vê, por exemplo, uma pesquisa da Agência de União Europeia de Segurança Cibernética, que 82% das empresas designam aos fornecedores terceirizados que compram essa cadeia de suprimento de software funções altamente privilegiadas. E aí você tem quase 80% delas dando funções que podem permitir controle total das contas. E o pior de tudo, a área de segurança, que é a nossa área, 90% das equipes de segurança nem sabiam que essas permissões tinham sido concedidas. Então, essa conscientização que é o principal para esse ano de 2022. Muito bom, muito bom, Daniel. A Ariana também passou por isso, falou sobre as questões, já os pontos de atenção, que era, de certa forma, a nossa continuidade, porque não adianta a gente só falar do problema. A gente tem que apontar também alguns caminhos de solução, porque senão a gente fica só na questão do problema. Nessa última rodada, que passa super rápido, gente, nossa, é impressionante, eu olhei aqui e falei, nossa, já estamos chegando na última rodada. Eu queria falar um pouquinho sobre a expectativa que nós temos aqui desse lado, principalmente vocês que estão à frente da área de segurança nas empresas, em relação a como equilibrar um pouco mais esse jogo. Se vocês acham que ações também mais efetivas de combate a essas práticas criminosas podem ajudar, porque o que nós estamos observando, e foi o início do nosso debate, é que realmente está muito audaciosa essa ação, chegando até a esses veículos, a esses aplicativos de mensagem. Então, vou começar com você, Rodrigo. você acha, você espera, você acredita que uma ação mais efetiva, que é algo que está sendo muito discutido lá fora, pode realmente contribuir um pouco mais para que coiba esse tipo de ação? Sim, eu acredito sim, inclusive, eu acho que, por exemplo, você fazendo um trabalho bem feito de trade intelligence, ou seja, você se antecipando um ataque, ou seja, a gente está falando aqui de vazamentos credenciais, aliciamento, então, se a gente prever como o fraudador, como aquela pessoa vai obter essa credencial e vazar, então, acho que a gente consegue, de fato, traçar alguns caminhos. Alguns caminhos que a gente pode falar é a questão dessa inteligência por trás, é você ter uma equipe por trás disso, varrendo vários grupos de WhatsApp, Telegram, indo a fundo em fóruns de hackers, justamente para ver se a empresa, se tem alguém falando da empresa, se tem alguém ali tentando, de fato, obter alguma informação a mais, então, esse é um caminho. Outro caminho é para quem não tem tanto orçamento para poder aproveitar, a gente tem inúmeras ferramentas no mercado que são open source que também fazem boa parte do que as ferramentas pagas fazem, então, acho que a gente tem esses dois caminhos, você colocar uma equipe ali para verificar, antecipar esse vazamento, com também verificação de falhas de segurança, a gestão de vulnerabilidades, talvez realizar um pen-test também nas empresas, contratação de profissionais para poder visualizar a fragilidade dentro do ambiente da empresa para justamente antecipar algum tipo de ataque de vazamento e ficar sempre verificando grupos, porque, igual, tem um grupo lápis, ele está falando abertamente em relação a credenciais, e mais também, eu vou além, conscientização dos usuários também, então, tem que ter uma política de conscientização sempre, isso aí está na pauta sempre, é o tema nosso desse ano, cultura de segurança que passa por tudo, processos, pessoas e tecnologia, Clariana, nessa última rodada eu queria ouvir um pouco isso, qual é a expectativa que você tem também, não só em relação a ações que a área de segurança pode tomar, mas que externamente também você acha que seria importante, que reforçaria isso, e também novos modelos de ação, até como o próprio Rodrigo falou, está monitorando todos esses ambientes, está mais próximo desse mundo de alguma forma, eu acho que hoje não tem como não estar para poder acompanhar o que está acontecendo, tamanha, como eu falei, a audácia desses grupos, né, Clariana? É, assim, primeiro, como gerente de TI, eu acho que os nossos colegas, né, de gerente de TI, a gente já passou da fase de ter uma equipe de infraestrutura que cuida de firewall, de perímetro, a gente já passou dessa fase há muito tempo, se as empresas ainda estão ainda com equipe de infraestrutura e fazendo a segurança de perímetro, de firewall, né, dentro da equipe de segurança, é um ponto, assim, que eu acho que a gente tem que trabalhar internamente, né? e um ponto, assim, que eu gosto muito, o Rodrigo trouxe, a gente tem comunidades, por exemplo, como a UASP, né, que traz muita informação em que a gente tem que fomentar isso, né, que as nossas equipes estejam nesse tipo de fóruns, né, de compartilhamento, e como também o Rodrigo comentou, tem muita coisa que a gente pode implementar open source, busque o UASP, né, da região, se não tiver, o nacional, mas para ter esse tipo de informação, com relação a ferramentas, né, se a gente não tem condições de ter um Red Team, que a gente consiga, né, pelo menos passar um pen-test, fazer um insider, né, para a gente entender quais são as regras de política de segurança que a gente precisa, o feijão com arroz que a gente precisa fazer de política de segurança, né, dentro dos domínios também, fazer monitoramento, eu acho que entender também a equipe, né, como que a equipe está por conta do aliciamento, esses motivos, né, que a gente tem é um ponto muito importante. É, avaliar isso mais de perto, né, mais de perto, funcionário insatisfeito, mais atento, né, mais atento, atento, e o processo também de, já tem Miele, Join, Move, Leavers, das empresas, isso precisa realmente ocorrer, né, que eu acho que é o feijão com arroz também, a gente também deixa de, a gente fica muito preocupada, ah, NDR, XDR, MFA, não sei o que, mas o feijão com arroz a gente precisa que isso funcione, e com relação a externo, acho que eu, assim, vejo com muita dificuldade, se a gente não tem, pelo menos, assim, no Mato Grosso, a gente está evoluindo bastante, e até as faculdades também, em São Paulo, eu estou entendendo como que funciona ainda, mas, assim, no Mato Grosso, a gente fomenta muito através do ASP, através das faculdades, e faz com que as empresas também comecem a ter mais informação, mais informação, né, para tomada de decisão, que contribui também, como um todo, para a sociedade, né, como um todo, para todas as empresas e os funcionários, também, com relação à política de senha, ao uso de senha. Agora, com a leis, né, eu acho que a gente precisa urgentemente encaminhar aí para algo mais efetivo, né, buscar aí uma defesa, né, cibernética muito mais forte para entender, entrar nesses grupos e entender como que isso se faz, né, para a gente começar a só sofrer esse tipo de ameaça, né. Perfeito, perfeito. Finalizando, então, quero ouvir a Fran e depois o Daniel, quero que faça também aí uma avaliação dessa expectativa em relação a ações externas, né, porque as internas você pontuou bem. Fran, vou ser um pouquinho mais, assim, desafiadora aí para você. Pelo que você já acompanha, conhece, essa expectativa de que haja por parte externa, né, uma ação mais efetiva de combate ao cibercrime também não é novo, né, mas a gente continua ainda esperando, né. Como que você vê isso, Fran? Você acha que isso é difícil, porque por um lado precisa de aparato, né, do lado policial, investigativo, que é sempre tão difícil, por outro, os grupos se sofisticam muito, então parece uma corrida de gato e rato, não, Fran? E a gente acaba sendo rato, né, graça? Sendo que os ratos são aqueles que estão querendo comer o nosso queijo. É, na verdade. Eu adorei, não combinamos. É, eu acho, assim, você sabe que eu sou uma militante da segurança, muito mais do que ter sido uma CSO no tempo que, eu acho que talvez eu era a única mulher dessa área na época e trabalhei muito com isso, eu sou uma militante da segurança, hoje eu já me aposentei, eu fui responsável pela parte de segurança no Banco do Brasil durante uns 20 anos e sofríamos muitos ataques. Você aposentou nada, você é influenciadora, eu canso de falar com os filhos que falam, ah, eu fico ouvindo a Fran? A Fran? A Fran? A Fran? A gente tomou a decisão. Não fala não, você não está aposentada coisa nenhuma. Graça, daqui a pouco eu vou te contar um pouquinho dos meus projetos novos, o Sérgio estava falando daqueles projetos novos. Mas você está sempre aí, os filhos estão sempre te buscando aí para ouvir a sua opinião. Eu estou até trabalhando com a indústria num movimento que a gente chamou de movimento cidadão digital seguro, focado aí no uso dessas credenciais robustas. A gente fez uma campanha no final do ano em televisão, em canais, e a gente por enquanto está só em campanhas, mas a gente quer trazer outras atividades também. E acho que, e eu vou dizer por que eu estou citando isso. A gente não pode perder a esperança que o nosso grupo vá perder o jogo porque é realmente um jogo de gato e rato. Ora a gente ganha, ora eles ganham e a gente vive nesse equilíbrio, né, de tentar prever o que vai acontecer e perceber também o que está acontecendo. A Clariana falou muito bem, o Rodrigo, sobre essa questão de você estar informado. A primeira coisa que eu acho que é super importante, aí vou puxar a brasa para a sardinha da graça aqui, porque eu acho assim, a TV Decision, o report, ela sempre traz para a gente o que tem de mais atual do que está acontecendo. Então, gente, recomendo, não é porque estou aqui na presença da graça, mas eu acho que assim, não só isso, todas essas outras opções, porque o que eu sempre percebi e sempre nos deu mais força durante todo esse tempo que eu participei foi a gente se unir da mesma forma que o crime organizado se une muito bem, sabe, eles trocam muitos conhecimentos e a gente precisa disso. Então, a gente precisa desses fóruns, a gente precisa desse debate e posso dizer o seguinte, lei no Brasil só vai ter se a sociedade começar um debate e eu acho que nós, os responsáveis, os security officers é que somos os responsáveis por começar a instigar esse debate, sabe, promovendo esse discurso, porque lei, não existe alguém que vai chegar lá e falar, oh meu Deus, hoje vou fazer uma lei para combater o crime organizado. se ninguém achar que isso é relevante, que é interessante, que precisa, a gente lembra, a primeira lei que a gente teve de crimes cibernéticos, me permito citar, foi a lei Caroline Dickman, porque teve uma repercussão, houve um impacto na mídia, o que deixou todo mundo preocupado sair correndo. Foi a melhor lei? Não, foi muito ruim, foi a única que tinha, então eu acho que assim, mais do que a gente olhar para dentro das nossas empresas e ficar lutando pela estrutura e tudo que se falou aqui é super importante, é política de segurança, é cultura, é credencial forte, é preocupação com os terceiros, todo esse trabalho que você tem que fazer e ficar tirando para todo lado, mas eu acho que a sociedade, a questão, e você é uma grande líder desse grupo que conhece muita gente, Graça, a gente movimentar para melhorar a questão da segurança da informação que a gente está vendo aí cada dia mais, ainda mais com a pandemia que a gente ficou mais remoto, o perímetro já não existe há muitos anos, então, quer dizer, a gente precisa de ter cidadania para trabalhar a questão da segurança, é mais do que ser só um executivo, desculpe o meu desculpe, eu não sou candidata a nada não, tá gente? Não, mas é influenciador, os influenciadores hoje são muito importantes todos, em todos os âmbitos. Daniel, eu queria que você fechasse esse painel, eu sei que na sequência vocês têm uma palestra, né, onde vocês vão detalhar mais tecnicamente a visão de vocês, mas eu queria que você deixasse aí justamente a sua posição em relação a como virar esse jogo, né, você falou aí de alguns aspectos, mas eu queria que você deixasse um ponto de atenção com todos os demais sobre como a Checkpoint está vendo isso, como ela acha que realmente daqui tem que sair desse painel pensando nisso, o que seria isso, Daniel? Perfeito, eu concordo com os demais colegas, exatamente nesse âmbito externo de ações necessárias, a gente precisa que o governo e que as agências que aplicam o leis, né, mudem a postura, se unam para atacar quem está ferindo, que são esses agentes, né, organizados, e esses atacantes, esses hackers, e a gente viu o que aconteceu já no ano passado lá nos Estados Unidos, né, onde você viu realmente o governo Biden, a Casa Branca se movimentando junto com a FBI depois daquele incidente de maio na empresa colonial Pipeline, né, foi um divisor de águas ali para eles, né? Foi, entrega combustível na toda a costa sudeste dos Estados Unidos, parou as operações, enfim, causou aquele pânico, escassez na oferta, e o cara teve que pagar, né, a empresa pagou 5 milhões de dólares no resgate para aquele grupo Darkside, no mesmo mês esteve naquela JBS americana, né, também parando tudo, o CEO depois da subsidiária falou que pagou 11 milhões em Bitcoin para o grupo, né, que foi outro grupo, Rev, se não me engano, mas depois daquilo você viu que o governo mudou a postura, eles passaram de medidas reativas para operações mais ofensivas, mais proativas, visando o quê? Os operadores de Hansford, né, essa estrutura, essa estrutura dos operadores, assim, atingindo... Tem que ir na raiz, né, tem que ir na raiz do problema, tem que ir na ponta, às vezes eles conseguem até chegar alguns hacks, mas é a ponta do iceberg, daí não consegue chegar na raiz, né? Sim, tem que ir na coluna espinhal, né, e naquele mesmo mês daquela gangue Darkside anunciou que estava encerrando operações, então foi bem sucedida essa ação do governo, porque, encerrando operações, porque os servidores foram apreendidos, os fundos, as pipa moedas também foram roubados, que usava-se para pagar o programa de afiliados deles, né, do Hansford as a Service, foram roubados, então, assim, é uma ação mais efetiva. Sim. Perfeito, mas eu queria que você deixasse, só para terminar, uma mensagem em relação ao ponto de atenção, Daniel, em relação aí a questões, talvez até internas também, desse cenário, só para a gente concluir aqui. Então, assim, a gente entende que a verdadeira proteção, para ser abrangente, ela vai requerer uma abordagem diferente de arquitetura, para o quê? Evitar um ataque antes que ele aconteça, certo? Então, assim, o objetivo é o quê? Derrotar os ataques em todos os vetores possíveis, e quando eu falo todos os vetores, é você mudar a infraestrutura, pensando numa forma de fazer prevenção, e para isso você precisa do quê? De inteligência de ameaças em tempo real, inteligência artificial, que assim você vai conseguir, então, pelo menos, cobrir todas as superfícies, todas as superfícies de ataque possíveis, incluindo nuvem, dispositivos móveis, a rede local, o endpoint, o IoT, que são esses os vetores comuns de qualquer empresa, né? Então, assim, a inteligência de ameaças é onde eu acho que todos os CEOs têm que começar a focar, né? E partir dessa premissa de não só fazer uma reação, de ser reativo, e sim, a tecnologia tem que incorporar capacidade de prevenção em primeiro lugar, né? Bloqueando o ataque antes que ele penetre dentro da rede, tá? Então, esse é o caminho. Muito bom, excelente. Olha, pessoal, foi excelente esse nosso debate, eu acho que é um assunto que a gente trouxe agora para essa pauta desse ano do Security Leaders, apesar de ser um tema, né, que já está aí há algum tempo, e nós aqui conseguimos tratar muito bem do assunto, ficou uma mensagem ótima a todos vocês, não só falaram do problema, mas deixaram aí pontos de atenção e de solução. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, Clariana, sempre aqui conosco, muito obrigada. Fran, sempre aqui, você é uma influenciadora e sai daqui e vai espalhando aí, vai influenciando todos esses, toda essa geração aí de líderes de segurança. Rodrigo, muito obrigada, excelente participação também, e Daniel, obrigada pelo apoio de vocês, por estar sempre conosco também, apoiando esses temas bem espinhosos, mas necessários, né, e na sequência a gente tem aí uma apresentação mais detalhada da Checkpoint. Pessoal, muito obrigada pela participação no painel, forte abraço, é com você, Ângelo. Obrigada. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau. Isso aí, graça, obrigado, parabéns a vocês que participaram deste painel. . . . . . .